A condenação do Lula influi alguma coisa na discussão em torno do Michel? Olha, eu estou primeiro aqui protestando contra essa condenação do Lula. O Lula foi condenado sem prova alguma. O Brasil já está sendo ridicularizado internacionalmente. As alegações finais do tal Delton Dallagnol, ele reconhece que não tem provas. Ele vai para teorias de probabilidade. Ele fala de teoria de base, que é um estatístico, teoria explacionista, uma coisa absurda. Eu fico pensando na seletividade da justiça, porque Aécio ele solta. Lula eles querem condenar sem provas. É um golpe continuado. O que eles não querem é que Lula seja candidato em 2018. Eu tenho dito o seguinte, a gente está indo para um caminho muito perigoso. Porque, sinceramente, eu acho que nós não devemos participar de uma eleição sem Lula. Porque eleição sem Lula é fraude, é farsa. E é isso que eles querem nesse momento. É uma pausa democrática para aprovar as reformas. Eu não sei se interfere na vida do Temer. Eu acho que o Temer já caiu. Há uma articulação grande do mercado, do grande capital, para colocar Rodrigo Maia. Veja a declaração desastrosa do Rodrigo Maia sobre a reforma trabalhista. Declaração de extrema direita, agressiva contra os trabalhadores. Declaração de quem está preocupado só em agradar o mercado para assumir. Dizer, olha mercado, fique tranquilo. Saindo o Temer, eu sou muito seguro para vocês. Então eu não sei se vai ter tanta influência. Porque eu acho que o destino do Temer já está um pouco selado. Agora, para mim, não muda nada. Sai Temer e Rodrigo Maia. Estamos levantando, inclusive, a bandeira fora Temer, fora Rodrigo Maia. Direta já. Só a eleição direta pode dar força a um presidente da República para tirar o país da crise. Agora, veja bem. Eles deram o golpe, tiraram a Dilma. Eles agora estão querendo transformar, volta a dizer, eleição 2018 numa farsa. Eles estão apostando na radicalização, mais ainda, do país. Porque eu volto a dizer, nós não vamos participar de um processo eleitoral com essas características. Então estão jogando o país no caminho de muita radicalização política. Não muda nada. Se inscreva no canal.